Ajudei, vici, ajudei, tu ia pro ataque a levar esse gol, coloca a bola pra Menezes Hiroshi Olha Luke, perdeu na travada, vici Luke fica com ele, ele se dói Ele se dói pra caralho quando perdeu na travada Comprou um calção também em 52 Quem? Gambar, calção de gambar, brother É mesmo, tá caindo mesmo, ali Esse calção era de batata na época que jogou no Santa Cruz Ele chegou lá na cintura, tá em promoção, choque da Nike, só tomou 58 e 42 Puxando o bode, puxando o bode Ei, isso não foi um toque não, dominou a bola errada Se quisesse tu tocava não, safado É cama dele agora, bago safado Ei, menino, tu sabe que ele não tocou não, né? Dominou errado Filmando aqui os tesoureiros do Arruda A turma da tesoura do Arruda aqui, ó Alambrado, metendo pau na galera Principalmente esse cinegrafista merda Rapaz, você me criticou pra caralho no blog, viu? Botou a atuação merda de cocão Eu não errei o passo, tô dizendo Olha o que eu tô fazendo merda Eu acertei os passos Ah, eu voltei louco Ele chegou louco, velho Acabou, foi Ei